E aqui deste lado, julgo eu, do lado esquerdo, está a casa de Vincent van Gogh. Estamos à vez conseguindo encontrar a casa de Vincent van Gogh, que é que é do lado esquerdo, e mais à frente. Estamos na primavera, são oito e meia da manhã, está fresquinho, mas está suportável, não é nada de por e além. Agora, as casas são engraçadas, quase parecem americanas, tudo com umas seminais de estilo industrial. Isto me deve ser muito perto, tudo de tijolo, a casa deve ser como mais à frente. Isto está aqui, é para meter as bicicletas dentro, deixa-me lá ver, ainda falta, está um bocadinho ainda. Também tenho aqui as bicicletas para guardar as bicicletas aqui neste. Guardam aqui as bicicletas, olha lá esta, peça põe de forma. Há aqui muitos corvos. A vez em quando vão saberem estes, os corvos a cantarem, isto é para pôr lixo orgânico. Metem aqui estas, coisinho a pequeninas. Dois de quem? 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 Dois de quem são de chuva. Dois de lixo. Pois, deve ser para dividir o lixo. Recycled. Um é preciclado e não reciclado. O verde é reciclado, o outro é não reciclado, está a ver? Separam-se os lixos. Depois de um determinado dia da semana devem ter para fora. reciclado, não é até o lixo reciclado nem não reciclado acho que estamos quase a chegar está ali, está engraçado acho que estamos quase mesmo a chegar depois da curva, caminhando a frente para a esquerda para esta bicicleta o capo e tudo parece um carro um capota estamos quase a chegar a nossa bobina proteica a casa deve estar aqui quase é uma destas agora a casa deve ser uma destas está quase estava ali estava ali se que disseste quero filmar, voltamos para trás para verem a casa deve ser uma destas aqui na teoria era uma destas quase não vejo placa nenhuma ah está ali como nos acertámos uma vez está ali aca a placa Vicente Van Gogh 1853 1890 pintor viveu aqui entre 1873 e 74 e aqui cerca de 1 a 2 anos temos aqui a lista de uma escola ficamos aqui à frente de uma escola a casa de Vicente Van Gogh tem um passeiro ali em cima está a cheiro de ar estou a vista de Van Gogh que é para aquele lado não é? é para aquele lado não é? é para ali? pois para ali agora rapazes e raparigas entraram um poço de diferentes agora já não deve ser divisão não é? mas antigamente havia uma divisão ainda tem uma coisa para o rapaz não se mexerar com as raparigas antigamente era assim agora só nos dormitores olha crianças crianças para aqui cautela vamos lá Van Gogh Walk aqui é a rua que deve ter passado muitas vezes tem que preguido os tem que ter matar chamam-se Isabel Street e aqui para este lado eu ando quanto eu quero é é absolutamente maravilhoso mesmo no centro de uma cidade é o que diz aqueles dizeres isto aqui é uma coisa já mais não pode variar já mais fino já mais quis traduzir tem jogos de bola e isto deve ser e isto deve ser para sair para aquela tela que tornamos até lá no fundo e vamos para a próxima para a próxima gravação para as crianças brincarem para tentar subir um pezinho e aí tu a outro aqui temos estas coisas tira um livro aqui vários livros para o pessoal tirar para a casa e estão a ver que é de borla tem aqui o fecho para não abrir é só abrirem aqui para quem quiser ler chegam aqui o puzzle mais difícil do mundo tem aqui para quem quiser partilhar aqui os livros e tu metes aqui com este trinquezinho que é uma bonita ideia que é uma bonita ideia para o pessoal para o pessoal ver aqui no jardim e estar aqui eu para voltar para casa mais um quintal trampolinsito as tubagens das casas da água da chuva olha temos ali o Van Gogh Walk aqui a descrição temos aqui um o girassol Van Gogh está a dizer que o vice Van Gogh chegou em 1873 a Londres e em 1874 trouxe a sua irmã mais nova Ana tour para Londres vamos ver isso é desde 2013 está aqui esta passadeira 140 anos depois desde que ele chegou a Stockwell bom então espertinho gostado aqui da passadeira Van Gogh o vice Van Gogh Walk e continua a ver os vídeos no canal um beijo a todos e até já estou a ver um esquilinho ali olha o esquilo olha o esquilo olha o esquilinho o esquilo a passar ali esquilos e corvos é que há aqui mais vai ali para o quintal vai ali para o quintal vai ali para o quintal olha ali olha ali precisa de lá ao fundo aqui está ali ao fundo esquilo olha ali esquilinho ali esquilo pronto já se foi embora da Serra de Nevado por Londres por Gibraltar aqui na Ilha Terceira nas Berlengas em inglês e e e e e e e e